Bom dia, bom dia Estamos saindo de Gurupi, Tocantins, para Minas Sul, Goiás No encontro de motociclistas Hoje dia 6 Do 9 de 2019 São mais ou menos 6 e meia da manhã Está nascendo o sol ali Estamos aqui num comboio de mais ou menos umas 30 motos De Gurupi a Minas Sul O pessoal vindo aqui atrás Mais ou menos pegar no retrovisor aqui Pegar esse nascer do sol aqui Que é uma maravilha Tocantins, para Minas Sul Tocantins, para Minas Sul Tocantins, para Minas Sul Papai do céu que nos abençoe Nos ilumine Que façamos uma boa viagem Abençoe os motoristas que vão Abençoe os motoristas que vêm Pai nosso que estás no céu Abençoe a Deus Abençoe a Deus Pai Todo-Poderoso 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 Abençoe a Deus Pai todo-Poderoso